Olá, bem-vindo a mais uma reportagem do núcleo de programas da TV Justiça. O tema de hoje é o mercado profissional mirim. Eu sou o Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que vai mostrar as crianças e adolescentes que se lançam no esporte, na moda, nas artes. Só que é preciso ter cuidado com as armadilhas do trabalho na infância. Futebol é arte. Paixão que pode passar de pai para filho. Desde criança meu pai jogava bola, aí eu comecei a jogar. É, eu quero ser jogador de futebol, profissional, jogar em vários times. Atos tem 9 anos, mostrou talento nesta escolinha de futebol em Brasília e hoje já tem clube grande de olho no garoto. É, o treinador Écio Antunes brinca. Se fosse possível, alguns clubes em busca de talentos no futebol iriam monitorar o bebê ainda na barriga da mãe. Tamanho é o desejo de se encontrar craques a cada dia mais cedo, para a formação nas categorias de base dos clubes. Não é à toa que existe uma categoria com um nome sugestivo, fraldinha, de 7 a 9 anos de idade. É o caso de Atos, que joga na posição de volante. Ele já está com a gente desde os 7 anos, né? Ele ainda é fraldinha, então ele vai começar a fazer uma avaliação que ele passou agora no São Paulo, vai começar a fazer um monitoramento, um monitoramento bem tranquilo. Uma, duas vezes ele vai no São Paulo fazer as avaliações e vai manter aqui a escola, o treinamento. E num futuro maior, de 15 para 16 anos, você vai ter uma visão maior de se ele vai ser um atleta. A mãe fica orgulhosa, diz que faz de tudo para realizar o sonho do atleta mirim. Eu acompanho todos os jogos e dou a maior força. Se é o sonho que ele quer, eu vou correr atrás. Quanto à profissão de jogador de futebol... Igual eu já falei para ele, é uma profissão que a gente não pode esperar muito, mas a gente vai tentar até onde pode. Tem que se jogar, se divertindo e dentro do talento dele a consequência vai ser um atleta profissional. A nossa grande preocupação é garantir sempre os parâmetros mínimos e a sensibilidade da sociedade. Porque infelizmente, no trato do trabalho infantil, a nossa maior resistência é da própria sociedade, que infelizmente ainda enxerga o trabalho de crianças como um mal menor, quando na verdade deveria estar enxergando assim como um é, ou seja, um trabalho degradante, um trabalho que vai tirar daquela criança a possibilidade de estudar, de ser criança, de brincar, de ser futuramente um trabalhador bem preparado, seguro. O trabalho na infância mostra uma realidade infeliz no mundo. São 305 milhões de meninos e meninas envolvidos em atividades econômicas, mais de 70% em situação de exploração. No Brasil, são 3,7 milhões de crianças entre 5 e 17 anos. O Brasil já dispõe hoje de uma rede de proteção balizada em leis para garantir direitos a crianças e adolescentes. A Constituição Federal, no artigo 227, se refere a essa proteção que abrange direitos básicos, que devem ser garantidos pela família e pela sociedade. Outro importante conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, considerado um marco regulatório de proteção aos direitos humanos de crianças e adolescentes. Já o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, é um órgão deliberativo da política de promoção e defesa dos direitos da população infanto-juvenil brasileira. Direitos fiscalizados pelo Ministério Público. Uma recomendação recente do CNMP, por exemplo, é mais um instrumento de garantia. O que se fez aqui foi compilar num documento único todas as proteções que se entendem necessárias na aferição do trabalho artístico. Ou seja, a prioridade absoluta está na Constituição Federal, a necessidade de frequentar a escola está na Constituição Federal e no ECA, a impressibilidade da contratação antes dos 16 anos. Nós temos vários requisitos que se encontram em textos ou normativo ou legais esparsos. Ramon, de 14 anos, está muito perto da profissionalização. Está pronto para um teste no Grêmio. Teve o talento lapidado pelo treinador Edilson Aleixo. Veio, treinou, gostei. Comecei a trabalhar ele, jogou, foi destaque aqui da Copa Gap, artilheiro. E lá em São Paulo a gente foi no campeonato lá. O olheiro do Grêmio viu, gostou. O adolescente prefere não fazer planos agora. Melhor deixar para quem decide mesmo. O futuro Deus pertence, não sei o que vai ser. Aí depende da vontade de Deus e do meu trabalho. Ao mandar uma criança para jogar futebol em um clube, é preciso estar atento quando esses clubes não são grandes ou conhecidos. Os meninos são aliciados desde pequenos por olheiros. Nesses estados mais longe são levados às vezes para times ou para clubes pequenos. No interior de São Paulo, por exemplo, nós tivemos duas notificações. E nesses estados ou nesses pequenos clubes são explorados, tem as suas famílias exploradas. Às vezes as famílias estão lá imaginando que estão criando um novo craque, ou trazendo um novo sonho, um novo nome para o Brasil. E na verdade essa criança ou adolescente está sendo explorada. Nesta conversa com a repórter Mariana Xavier, auxiliar de serviços gerais França da Costa, contou que um dos três filhos adolescentes já está no caminho da profissionalização. Kelvin, de 14 anos, jogou por sete anos na escolinha de futebol gratuita dos bombeiros. E ao participar de campeonatos foi descoberto por um olheiro. Faz atualmente uma avaliação no Botafogo, do Rio de Janeiro. E é assistindo aos vídeos do filho que França mata as saudades. Hoje mesmo a mãe se vê nesse vídeo dele aí, né? Ele jogando porque eu estava com tanta saudade dele. Porque ele fica assim, né? Sempre que ele liga, ele, e aí mãe, como é que a senhora está? A senhora fica de boa aí que quando eu estiver lá em cima nós vamos sair dessa peleja, né? Este advogado, que dá assessoria jurídica à família, diz que Kelvin já pode, com a idade que tem, ser alojado pelo Botafogo, se for aprovado para integrar o quadro de jovens atletas. Dois dias após a data que ele completou 14 anos, o Botafogo pôde recebê-lo, né? Em conformidade com a lei, atendendo todos os pré-requisitos, para avaliá-lo. Ele está lá há uma semana, provavelmente vai permanecer mais uma, para o Botafogo emitir um relatório de aprovação ou não do atleta. Vale lembrar que muitas vezes é preciso deixar o entusiasmo com o talento do filho de lado para evitar cair num golpe. O advogado ensina. Procure saber as condições do clube, junto, inclusive, ao Ministério Público, que é fiscalizador, se o clube consta alguma irregularidade sobre as condições de alojamento desses atletas. A questão dos atletas mirins também é uma questão bastante polêmica, porque também é permitido que haja essa participação em competições, mas desde que haja uma prioridade absoluta daquela criança, com o acompanhamento de seus representantes legais, com o acompanhamento do Ministério Público, do promotor de justiça, para que haja uma aferição objetiva. No caso concreto, se estão sendo obedecidos critérios como frequência e bom desempenho escolar, como se o alojamento é um alojamento adequado ao gênero daquela criança, meninos, meninas, se há uma separação, se há uma boa frequência da criança na escola com bom desempenho escolar. Legenda Adriana Zanotto